Então não é desperdiçado, por causa da torneirinha, isso é muito interessante, porque se você tira muito líquor do paciente, ele pode ficar... Olha, eles vão... Ih, perdeu! Vamos lá, meus amigos e minhas amigas, vamos ver esse vídeo aqui, está parecendo que vai ser uma hack anestesia, mas não será, muita atenção. A gente vai ver aqui a medida da pressão do líquor, do líquido céfalo-hackidiano, cérebro-hackidiano, certo? Já aproveita aí, se você é médico ou se você é médica, já se inscreve no nosso canal, estamos trazendo sempre vídeos aqui interessantes e vídeos informativos aí para os nossos colegas médicos. Vamos lá, em primeiro lugar, ele vai fazer a manometria do líquor, ele escolheu inicialmente fazer aqui um botão anestésico com lidocaína provavelmente, tá? Não é obrigatório, não é obrigatório e eu particularmente não faço esse botão anestésico para a punção do líquor, da hack anestesia. A medida da pressão do líquido cérebro-espinhal, ele é uma hack anestesia, né? Ela, a medida, é uma hack anestesia, que foi o que ele acabou de fazer aqui, ó. Só que ele utiliza uma punção, né? Uma agulha muito mais grossa do que as agulhas de hack que nós usamos. E depois, ó, o que é que acontece? Vamos parar aqui. Veja só, aqui a gente tem um sistema, certo? É a agulha de hack anestesia. Deixa eu dar mais um play aqui para ver se aparece em outro ângulo. Temos uma agulha de hack anestesia, temos uma torneirinha em três vias e temos aqui o manômetro para medir a pressão do líquor. É, vai pegar só desse ângulo aqui mesmo. Então você vê que tem uma bolinha aqui, ó, que a seta está apontando e ela vai subindo, olha só. Quando ele tira o mandril aqui da agulha de hack, você vê que começa a cair líquor, ele conecta a torneirinha. E é super importante que haja essa torneirinha. E aí quem está empurrando essa bolinha para cima não é soro, não é nada, é o próprio líquor mesmo, certo? E aí você vê a força que esse líquor vai empurrando essa bolinha para cima e faz a medida aí da pressão desse líquor, certo? Valores entre 20 até 25 centímetros de água, no máximo, são valores aceitáveis. Acima de 25 centímetros, nós podemos dizer que o paciente tem um aumento dessa pressão aqui. Chega uma hora que ela vai estabilizar e vai ficar meio que pulsando, né? Vai ficar oscilando para cima e para baixo aqui, ó, como ela está nesse momento agora. Então ela vai, é essa medida aqui que, ela está subindo ainda, é essa medida que será a medida do líquor do paciente. E ele colocou uma extensãozinha aqui, ó, para cima. Vamos ver quanto é que vai dar, né? 30 centímetros de água. Então, opa, já podemos dizer que esse paciente tem uma elevação da pressão licórica. E aí podem ser diversas causas, né? Uma causa infecciosa, uma causa traumática ali que está causando uma certa hipertensão intracraniana. E algo interessante que a gente pode fazer, vamos ver se ele vai fazer. Ah, ele vai conectar aqui um transdutor para fazer a medida, sem ser a medida mecânica, como nós vimos, né? Vai ser a medida no monitor, quer ver? Uma medida elétrica, né? De quanto está essa pressão aí do líquor do paciente, ó. Essa daqui, ó. 6, 8, 9, vamos ver, está aumentando, né? A medida eletrônica. 20, 21, 20. Opa, vai ficar estabilizado aí. É importante zerar, tá, pessoal? Eu não sei se ele zerou. 21 centímetros, milímetros de mercúrio, desculpa. Eu falei centímetros de água, mas a unidade é milímetros de mercúrio, perdão. Então, deu 21, 20. Diferente, tá? Diferente. Não sei, não sei. Não sei até que ponto é confiável essa medida lá. Que deu diferente da medida mecânica. Então, é importante zerar a máquina. Uma coisa interessante que eu queria falar é que esse líquor aqui, que está subindo, né? Nessa coluna, ele não será desperdiçado. Por quê? Quando você gira a torneirinha, você consegue fazer com que esse líquor saia aqui por baixo. E aí você consegue já aproveitar esse líquor aqui que está na coluna, né? Que saiu do paciente, para fazer as análises laboratoriais. Celularidade, pH, ver se tem glicose. Tudo isso dá para fazer com esse líquor que fez a ascensão nessa coluna aqui. Então, não é desperdiçado, tá? Por causa da torneirinha, isso é muito interessante. Porque se você tira muito líquor do paciente, ele pode ficar... Olha, eles vão, ó... Ih, perdeu. Ele não fez o que eu falei, não, ó. Ele tirou tudo aqui, ó. Começou a cair, pingar, ele jogou fora. É, não foi legal isso não, viu, meu amigo? Porque se você... E o paciente está perdendo líquor, né? Em todos esses momentos aí, ele está pingando várias gotas de líquor. E é muito sensível isso, tá? Se o paciente perde muito volume de líquor, acaba que ele tem cefaleia pós-rack, né? No caso aqui, é uma espécie de rack anestesia. Então, ele pode desenvolver a cefaleia pós-rack anestesia, se você deixar ali pingando, né? Como aconteceu. Então, o colega não teve esse refinamento aí, não. É interessante, tá? Não queremos que o nosso paciente tenha cefaleia pós-rack anestesia. É uma intercorrência, né? É esperada, mas não é desejada. É muito chato. O paciente ali pode passar uma, duas semanas até com a cefaleia muito chata. Toda vez que ele levanta, ele tem uma dor de cabeça horrível que chega até a ser incapacitante. Em alguns casos, a gente pode instituir aí um tratamento medicamentoso, via oral, via endovenosa. Mas, às vezes, o paciente pode precisar ali de um blood patch, tá? É quando a gente tira sangue do paciente de forma estéreo e aí faz uma peridural por cima daquele buraquinho da rack anestesia. Então, não queremos que aconteça essa intercorrência. Então, você tem que ficar esperto, né? Em primeiro lugar, para não deixar o paciente perder muito líquor, reaproveitar o máximo possível, né? Porque depois ele colocou um frasquinho ali e tirou mais ainda líquor do paciente. Às vezes, você tira até pouco líquor. Às vezes, você não tira nem líquor, como é uma questão de rack anestesia. Mas o paciente fica com a cefaleia pós-rack porque fica vazando ali pelo buraquinho que foi feito. Para dentro do paciente, né? Ele vaza ali para o tecido subcutâneo, para as regiões adjacentes ali da dura mater. Não é tão comum hoje em dia, como estamos usando muito agulhas finas, 27, 25, é bem mais difícil. Mas, nesse caso aí, como ele usou uma agulha mais grossa, você via que pingava muito rápido ali, né? Infelizmente, não tem para comparar aqui para você ter uma noção. Quando a gente usa a agulha 27, vem uma gotinha de cada vez. São gotas espaçadas e demora para ela cair, né? Você tem que ficar esperando ali. Essa que a gente viu agora, as gotinhas ficavam pingando uma atrás da outra. Significa que a agulha é mais grossa. Então, com essa agulha mais grossa, talvez as chances sejam maiores de fazer cefaleia pós-rack. Ok, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas. Mais uma vez, se você achou interessante esse vídeo, deixa o seu like. Caso você queira aprender mais comigo, aqui em cima tem um QR Code. No comentário inicial e na descrição tem um link para o meu site, para os meus livros, nossa pós-graduação e nossos cursos online e presenciais. Maravilha! Grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima. Tchau! Tchau!